Cheguei decidido a dizer Que eu iria embora Dar um fim de uma vez nessa dor Que o ciúme me faz Ensaiei tudo que eu lhe diria Eu vim preparado Mas olhando em seus olhos Eu sinto que não sou capaz O que faço de mim sem você Nas noites de inverno Seu amor que eu sinto é tão grande É tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo De alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor Eu não sei controlar Por isso eu digo Me perdoe por te amar tanto Até me espanto Pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado Que eu consigo ser feliz O que faço de mim sem você Nas noites de inverno Se o amor que eu sinto é tão grande É tão lindo e eterno É tão lindo e eterno Esse medo constante que vivo De alguém te levar Meu ciúme estraga esse amor Meu ciúme estraga esse amor Eu não sei controlar Por isso eu digo Por isso eu digo Me perdoe por te amar tanto Até me espanto Até me espanto Pelas coisas que eu já fiz Mas me compreenda É desse jeito que eu te amo É do seu lado Que eu consigo ser feliz É do seu lado Que eu consigo ser feliz Eu consigo ser feliz E eu te amo Eu preciso Between